Tigre e São Paulo entram em campo hoje lá na Argentina pela primeira rodada da Sul-Americana de 2023. Jogo que vai ser repetido 11 anos aí após aquela grande confusão que aconteceu no Morumbi na final da Sul-Americana de 2012. Eu estou aqui com o ingresso do jogo lá da Argentina que foi na La Bombonera e alguns da Sul-Americana de 2012. Mas eu vou contar um pouco da história do que foi esse jogo, dessa confusão que aconteceu e o que esperar para esse jogo de agora. Confere a vinheta aí e bora lá! Como vocês puderam acompanhar, esse aqui é o ingresso que foi lá da Argentina, o jogo em Buenos Aires. Jogo que foi realizado pela primeira partida da final lá da Sul-Americana de 2012 que terminou em 0x0. Foi um jogo péssimo assim em técnica, né? Foi um jogo muito fraco. Luiz Sabiano foi expulso com menos de 15 minutos no primeiro tempo por uma agressão lá contra um dos jogadores deles que eu não vou me recordar. O jogo já começou com fogo, né? Então foi aquela partida não muito assim técnica com qualidade para quem gosta de assistir. Não parecia até uma final, mas teve muita forçada, muita bateção. Os caras soltaram a caixinha de ferramenta lá e bateram bastante. Empataram 0x0 e trouxeram a decisão aqui para o Morumbi, né? O jogo que foi realizado aqui na nossa casa com quase 70 mil pagantes. Foram 67 mil e 42 pagantes naquela oportunidade. Uma renda de quase 4 milhões aí de reais. Trouxe aqui os ingressos, ó, esses dois aqui. Quartas de final e semifinal, Universidade Católica, né? A LDU e tal. Um jogo foi no Paquembu, se eu não me engano, e o outro foi no Morumbi. Eu... Enfim, eram esses ingressos aqui. E afinal, eu nem tenho o ingresso físico, porque tinha alguns jogos que se comprassem no cartão, você entrava com o cartão e eu entrei com o cartão de crédito lá na ocasião. Mas coloco aqui alguns vídeos até para vocês verem como que foi, né? A partida. Eu já até fazia alguns vídeos naquela época aí, desde 2012 e agora com muito mais experiência. Mas enfim, vamos falar o que foi aquele jogo. Foi o jogo de despedida do Lucas Moura, para quem não acompanhava futebol naquela época ainda, não tinha idade, que está crescendo agora, está entendendo um pouco da história do São Paulo. O São Paulo vinha numa fase muito boa com o Lucas Moura, né? Que tinha sido já vendido para a Europa. E foi o jogo de despedida dele. Teve até balão, né? Com uma bandeira dele e tal. Foi bem legal. Ele estava voando naquele jogo. Inclusive, como eu disse, os caras estavam soltando a caixa de ferramenta ali. Ele tinha feito um gol, inclusive. Foi um gol do Osvaldo. E um gol do Lucas Moura, tá? Estava 2x0. Sem chance alguma. O time do Tigre estava morto. Realmente, você não via eles jogarem. Foi um primeiro tempo totalmente envolvente, né? Um caldeirão. Eram 70 mil pessoas no Morumbi gritando. E eles, acho que, sentiram a pressão. Então, você vê que a expressão deles, depois, indo para a TV, obviamente, lá da arquibancada, onde que eu estava, junto com a torcida ali no setor laranja. Não dá para você ver a expressão exatamente do cara. Mas, depois, você vê como que eles estão. Era realmente desesperador. Acho que eles pensaram que eu estava uma goleada. Não sei se tinham força de reação. Enfim, achismos meus. Intervalo de jogo. O jogo para ali. E rolou aquela confusão. Mas, assim, Lucas Moura já saiu sangrando. Ele mostra uma hora. Inclusive, a imagem, né? Ele com um algodãozinho sangrando. E a foissada estava rolando. Quando o time do Tigre desce para o vestiário, assim como o do São Paulo, rola uma confusão. A gente está na arquibancada, não sabe de nada. A gente só sabe que o time do São Paulo volta para campo, tá? Está lá pronto para jogar. A gente querendo os 45 minutos para gritar. É campeão, né? O time dele simplesmente não sobe. A gente começa a perceber, né? O time do São Paulo já está... Você acaba não contando o tempo. Já passou 15 minutos. Não sabemos. Mas o time do São Paulo está lá. Os caras não voltam. O que está acontecendo, né? What's going on? E nada. E nada. E nada. E nada. Do nada. A gente vê o time do São Paulo lá. Os jogadores comemorando e tal. E é campeão. Isso é eu. O que está acontecendo? Pum. Fogos. Aí, olhem essas imagens aqui. Eu fiz esses vídeos lá. A gente começa a ficar uma loucura, né? É campeão, é campeão, é campeão. Mas sem entender de fato o que aconteceu. E depois a gente vai, né? Para as televisões e vai ver o que aconteceu. Teve uma pancadaria, basicamente, lá no vestiário do Morumbi. Onde o São Paulo diz que os jogadores, né? Chegaram quebrando tudo. Arrepiando o vestiário. Não sei se indignados. Não sei se com medo de tomar aí uma goleada numa final decisiva contra um time do Brasil. E aí gerou um início de confusão. Onde, enfim, rolou pancadarias que nunca foram realmente de fato apuradas. Já do outro lado, do Tigre, eles acusam o São Paulo, né? A segurança do São Paulo de invadir o vestiário deles e começar a agredi-los a troco de nada. Então ficou realmente aquele dito pelo não dito. Mas o que aconteceu, de fato, uma bela confusão. E acirrou, né? Essa rivalidade. O próprio Chacaritas Júniors, que é aliado aí da torcida do São Paulo. Tem um vídeo legal aí. Eles dizem, aê, 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 que coisa mais bonita. A nossa enxada dupla entre São Paulo e Chacarita. Que é uma torcida dupla de São Paulo e Chacarita, né? Chacarita, pra quem também não sabe, tem as mesmas cores do São Paulo. Não essa aqui, que é uma comemorativa. Mas tem o preto, vermelho e branco aí, que é. E o uniforme é bem parecido, inclusive. Eles nos receberam no jogo lá na Argentina. Tiveram com a gente churrasco, essas coisas todas. Então, assim, é uma parada. E eles são rivais do Tigre, né? Então, tem até uma faixa, né? 12 do 12 do 12, que foi a data dessa partida aí. A fatídica partida. Eu te vi abandonar, né? Eu te vi abandonar o campo, sair e não jogar o segundo tempo da partida. Com isso, até as autoridades da Argentina estão preocupadas. O jogo vai rolar hoje, daqui a pouco, aqui na hora que eu tô filmando pra vocês. E a autoridade tá preocupada com tudo isso, né? Com o negócio de rede social, pessoas aí incitando a violência. A torcida do São Paulo, a torcida independente, já colocou, né? Antes de sair para o jogo, para a partida, que estava com planos de paz. Que queria ir apenas pra assistir o jogo. E é o que realmente, o que deve acontecer, tá? A gente sabe que a rivalidade, o que aconteceu, não teve nada a ver com os torcedores. Isso foi uma parada interna entre jogadores e o próprio clube. E também não sabemos quem fala a verdade. O Comembol nunca, de fato, apurou pra ver quem me culpado, quem não é. Acabou deixando por aquele dito, pelo não dito. E aí, acabou morrendo o assunto. 11 anos depois, tivemos aí o sorteio, né? Onde coloca São Paulo e Tigre no mesmo grupo. Onde vão ter dois jogos. O primeiro agora na Argentina e depois no Morumbi. Vamos ver aí o que vai acontecer. Espero que a paz reine o que aconteceu. Enfim, tá no passado. Jogamos dentro das quatro linhas. Espero que quem ganhe, quem seja o melhor, eu com certeza espero que seja o São Paulo. A gente vai vir aí com uma formação, acredito, com três zagueiros hoje, né? Te deve jogar aí numa formação nova. Especialmente pra esse início aí, vai tirando, obviamente, o Paulista, esse início de temporada com Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Esperamos aí que, igual aquela época de 2005, onde a gente jogava com três zagueiros, que voltem aí tempos bons, tempos gloriosos para o São Paulo. E é isso. Somos Clubistas está aqui com informações sempre pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Também já deixa o like aí, se inscreve, mostra pra um amigo que não sabe o que aconteceu e tá curioso e fala a sua opinião. O que você acha que vai ser o jogo de hoje? Qual será o placar do São Paulo jogando o primeiro jogo lá na Argentina? Eu, particularmente, acho que vai ser um ótimo teste pra esse time do São Paulo, que muitos nomes novos aí, né? Gente, jogador novo contratado, muito menino da base vindo e a gente vai enfrentar uma grande pressão lá. Tanto da torcida, quanto da imprensa argentina, quanto dos jogadores e dirigentes. Tamo junto e até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve, não esquece não, lembre-se disso. Valeu, tamo junto.